Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Começamos o vídeo de hoje bem diferente porque vocês escolheram e vocês pediram pra eu fazer um arrume-se comigo para ir ao teatro, é isso mesmo gente? Hoje eu estou indo daqui a pouco, por sinal, no Teatro Municipal de São Paulo, vou assistir o balé da cidade de São Paulo e eu vou mostrar eu me arrumando aqui pra vocês, espero que vocês gostem muito, tá? E vai ser maquiagem, look, cabelo e tudo mais, tá? Então eu espero que vocês gostem muito, antes de mais nada já deixa o curtir de vocês, já se inscreve aí no canal e bora tirar essa cara de sono. Bom, pode ser que a imagem não esteja tão boa, tá gente? Porque como não é de dia, já são 6 horas da tarde, não tem mais aquele sol maravilhoso pra clarear o vídeo, que a imagem não fique muito boa, tá? Mas o importante é a gente compartilhar esses molos... esses molos... eita que não quer sair... esses momentos, né? E eu estava também conversando com vocês, falando um pouquinho de... que é a primeira vez que eu estou indo lá no Teatro Municipal e eu sempre quis ir lá, gente, lá é tão lindo e... eu não sei porque eu nunca fui, porque é perto de casa, assim, mas dessa vez eu vou, criei coragem, fui lá, comprei sem pensar duas vezes, porque às vezes a gente pensa, ai, será que eu vou mesmo, será que eu não vou, né? E... dessa vez eu nem pensei muito, eu fui lá, comprei e falei, vamos e vamos, vai ser legal. E querendo ou não, é óbvio que vai ser legal, né, gente? Vai ser super divertido, porque eu adoro o balé e vai ser logo o balé de São Paulo, que são muito bons, que são bailarinos ótimos, maravilhosos. Então é isso, então vamos começar, é... vamos lá. Então, gente, uma coisa que eu falo pra vocês, é... se vocês querem ver alguma coisa, assim, às vezes a gente desiste muito fácil, né, e acaba não indo fazer o que a gente gosta, porque pensa demais. Então é uma coisa que eu cheguei à conclusão, assim, é que se você quer ir ver uma coisa, vá, veja e compre sem pensar duas vezes, porque se você pensar muito, você não vai comprar. A gente começa a criar... a criar motivos pra não ir, né? Então, eu vou passar o meu olhinho, porque eu... hoje eu quero um pouco a minha pele, um pouco mais hidratada, tá? Então eu passei o meu olhinho de semente de uva, o meu preferido. E é isso. Vou fazer uma maquiagem simples, tá? Nada muito... Tchananã. Uma maquiagem simples. A última vez que eu fui num teatro, gente, foi quando eu dançava, há muito tempo atrás, faz uns seis anos que eu não vou num teatro, eu acho. Mas eu ia muito, assim, né, porque eu dançava, então eu vivia em teatro. Mas... não nesse teatro, especificamente, maravilhosamente. Maravilhoso, né? Vou usar a minha base da Ruby Rose, minha preferidinha. Hoje em dia é essa, gente. E a nude 4, tá? Pra quem me pergunta os tons das minhas bases. Ah, quase caiu, gente. Isso. Eu ia colocar um pouquinho só pra fazer uma pele mais leve, mas... Só... Só ela caiu bastante. Mas não tem problema. Ah, gente, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu arrumei mais dois lugares pra separar aqui os meus pincéis. Depois eu mostro pra vocês o que eu fiz. Facilitou muito. Sério. Vou espalhar a base com o pincel, tá? Olha como minha pele ficou muito hidratada, gente. Vocês estão vendo? Tá até hidratada demais. Vou usar esse corretivo dessa paletinha da Ruby Rose, tá? Vou vir com a esponjinha direto aqui, ó. E vou passar aqui. Bom, eu vou dar uma selada na pele agora. Eu vou usar esse pó translúcido aqui da Jasmine, tá? Porque a minha pele ficou bem... Bem hidratada, então é por isso que eu vou estar selando aqui embaixo. Eu sempre concentro mais o pó aqui, assim, abaixo dos olhos. E depois espalho pelo rosto. Bom, vou dar uma arrumadinha na sobrancelha agora. Vou usar uma pastinha da marca da Avon, tá? Vou fazer uma coisa... Na verdade, eu não vou fazer uma super sobrancelha, tá? Eu só vou... Só vou dar uma pintadinha nela, porque... Cheio de base, né? Acho que eu vou fazer um esfumado bem diagonal, assim, sabe? Bem simples. Nada muito exagerado. Eu falei que ia fazer um esfumado em diagonal. Acabei não fazendo nada, né, gente? Esse rosinha aqui, ele parece que não tem pigmentação, sabe? Eu vou passar ele, assim, na pálpebra inteira. Bom, tive que ir lá no banheiro ver o que estava acontecendo aqui, gente. Mas estava, assim, pegando uma corzinha que não dava pra ver. Depois, na claridade, eu mostro, tá? Pra vocês. Olha, eu trouxe vocês aqui pro banheiro, porque a iluminação tá melhor, né, gente? Olha que diferença. Pra vocês verem como que tá, ó. Tá bem basiquinha, nada demais, tá? Vou usar agora essas duas máscaras de cílios. O meu volumão e a Trópico da Ruby Rose. E... Vou passar aqui. A do meu volumão, vou andando fazendo assim, ó. Agora, tirando o excesso. E aí, eu venho e... Passo com cuidado, porque ela borra, sabe? Eu não vou passar delineador, porceles postiços, nada disso, tá? Passar só essas duas máscaras. Ó, eu dei uma borradinha aqui, tão vendo? Vai ficar assim, gente. Depois, sei lá, se eu decidir, eu tiro. Contorno e blush eu vou usar o de sempre. Vou usar essa minha paletinha aqui preferida, tá? Então... Vou passar esse contorno aqui mesmo. Agora, vocês conseguem ver como a pele tá super bonita? Com o olhinho que eu passei. E a base ficou, tipo, bem hidratada, né? O iluminador, vou usar esse aqui da SP Colors. Maravilhoso. Vou usar esse aqui do meio, que é meio rosadinho. Vamos lá. Será que vocês conseguem ver? Acho que não. Olha, maravilhoso, né? Batom, eu vou usar esse aqui. Ó, esse tomzinho de vinho. Ele é da... Ele é da Queen Fashion. Partiu, valeu. Oi. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu não mostrei escolhendo o look porque eu me enrolei demais. Acabei ficando atrasada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, não esqueça de deixar o curtir de vocês e se inscrever aí no canal, tá? Um beijo. Deixa eu correr que tô atrasada. Tchau.